Na bolsa tem uma nova B.O.O.P. Antes de não curtir love É que nós respira o corre E ela quer saber minha vida Falo de histórias sofridas Por isso que tu é linda Porra só rebola Todo menino cresce E outros dormecem Por isso que eu fui pra pista fazendo mais dólar Minha mãe foi mãe e pai Por isso dói demais Ver o único homem da casa indo embora Descei de lá da bola O nego odiava escola Me juntei com a gang Foi atrás do sonho É que eu esperei a minha vez Nego tamo de vez Jogaram na selva eu sou leão Vai tu ver Todos quero a fatia do queijo Quantos deles subiram na inveja Um passado de um vilão Mano B Eu te juro que não vai crescer Se eu chegar no alto eu te vejo Vou te levar comigo Tem uma nigga com piso no umbigo Ela ta me olhar fumando maconha Pra ver se eu não piro Casaco preto combinando com a pele Mas nigga eu to sempre no estilo Nós tenho um pacote no bolso Vendendo igual água o tempo de Frank A luxúria tentou me cegar Eu aumento meu carro Eu guardo na bolsa A inveja tentou me cegar Esses mano a secar De olhos fechados eu enxergo igual andas Deixei de pé na bamba Ela veio pra minha cama Sou cachorro tu é cadela Eu gosto de dança eu adoro ela Negro jovem em auto estima Jovem negro tem uma mina O que os ancestrais ensinam Vê se o governo der Se não é esses mano Viva a vida gangsta nego Cali strap assiste uma preta mano Cê não vai ver essa porra no rádio Me falaram que a criança é o futuro Será que eu fui a esperança de alguém mano? Cê nunca vai ver isso na rádio É óbvio que eles não investem na educação Que eles querem que não amou a burra Yeah